Meu amor, olha a mamãe tá indo embora, mas é pra tentar um futuro melhor pra gente Mãe, por favor, mãe, não vai, mãe, não me deixa aqui sozinha, por favor Não, meu filho, olha, por favor, não faz isso com a mamãe, não, olha Eu tô indo com o coração partido, filho, mas tudo isso é pra conseguir o melhor pra gente Olha aqui, eu te prometo, meu filho, que a gente vai comprar a casinha dos nossos sonhos Mãe, eu não quero ficar com minha avó, mãe, por favor, me leva com você, mas eu não quero ficar com ela, mãe Tem que ser forte, meu amor Minha filha, muito obrigada por deixar eu cuidar dele, tá? Eu prometo pra você que eu vou cuidar muito bem dele até você voltar Dona Bete, eu não sei nem como te agradecer, sabe? Por tudo que a senhora tá fazendo por mim e pelo Manuel Olha, ele é a pessoa mais importante da minha vida Ó, Carol, não precisa de me agradecer, não, porque eu sei que ele é a pessoa que você mais ama no mundo E por isso eu vou cuidar muito bem dele, porque eu vi ele nascer e eu vou cuidar dele como se ele fosse meu filho A minha única preocupação, Dona Bete, é que ele te dê trabalho, sabe? Eu tenho muito medo dele atrapalhar a sua vida Não, minha filha, não pense isso, olha, uma criança é uma bênção na vida de um ser humano Adeus, meu amor Não, mãe Não, mãe Mãe, não vai, mãe Tchau, minha filha, vai com Deus, viu? Deus te abençoe Mãe, não vai Calma, meu filho Calma Calma, meu amor, vou cuidar de você Olha aqui, rapazinho, aqui na minha casa eu não aceito isso Sua mãe não tá aqui pra poder deixar você desperdiçar comigo, não Na minha casa não desperce isso comida Desculpa, vozinha, porque eu não gostei dessa sopa Posso comer outra coisa? Você é um menino muito atrevido mesmo, né? Olha, se você não quer a sopa, me dá aqui Que você vai passar o dia inteiro com fome Nossa, que menino chato, insuportável Meu Deus, por favor, faça que minha mãe volte logo Gente, quem tá ligando a hora dessa? Ai, de novo? Ela tá achando que eu vou atender ela? Eu não vou atender ela Essa bonitona Não me manda o dinheiro e fica ligando toda hora Emanuel 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 Emanuel, o que você tá fazendo aqui chorando? É porque eu tô com os atos da minha mãe Olha, não adianta você ficar assim Ela deve tá quase chegando no país onde ela tá chegando E outra, se ela te ver desse jeito aí, o que ela vai falar? Uai, mas você me maltratou Eu não te maltratei Você só foi desobediente comigo E a partir de agora eu quero que você me obedeça em tudo Vem cá, deixa eu arrumar esse cabelo seu Ai, meu Deus, como que eu vou falar com o meu filho agora? Eu só queria falar com ele Nessa situação eu me deixo de mãos atadas E não chega logo Ai, meu Deus, o céu Ai, essa mulher tá ligando de novo Justo agora que o Emanuel tá lavando o banheiro Emanuel Ai, meu Deus, eu queria tanto falar com o meu pequeno Tô com tanta saudade Eles vão atende Emanuel, sua mãe tá ligando de novo, viu? Olha, e não fala pra ela nada do que eu falei, hein? Tá bom, vozinha Agora eu preciso escutar a voz da minha mãe Oi, meu amor Como é que você tá, filho? Mamãe, que saudade que eu tô de você Quando que você vem? Ai, filha, a mamãe tá morrendo de saudade Se fosse por mim, eu ia te buscar hoje Mamãe, eu quero ficar com você Eu não quero viver aqui Mamãe, vem me buscar Ah, meu filho, a mamãe quer muito você aqui comigo Só que eu vim pra outro país pra te proporcionar uma vida melhor E eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência Mamãe, mamãe Sim, filho, pode falar o que que tá acontecendo Parece que você tá um pouquinho agitado Não, mamãe, não aconteceu nada não Eu só tô achando um pouco estranho falar com você pelo celular Filho, pra mamãe também é estranho ter que conversar com você pelo celular Mas essa é a forma que a gente tem pra conversar Até você vir e ficar com a mamãe de vez, tá bom? Saudades, mamãe, eu tô com muita saudade Agora, meu amor, passa pra sua avózinha Eu quero conversar um pouquinho com ela Ah, mãe, é muito bom você ter lembrado dela Ela tá cuidando de mim muito bem Nossa, que bom, meu filho Faz o seguinte, faz pra ela agora, por favor Tá bom, mamãe Oi, dona Bete Como é que a senhora tá? Oi, minha filha, eu tô muito bem É, aconteceu alguma coisa? Não, não, não aconteceu nada não E aí, como é que tão as coisas por aí? Ah, tá tudo bem E o Emanuel, tá dando muito trabalho? Não, o Emanuel tá ótimo Olha, o que não tá bem aqui é as coisas da casa, né? Porque você tem que mandar dinheiro pra mim pra comprar as coisas do Emanuel Porque as coisas aqui não cai do céu Sim, dona Bete Eu sei que eu tenho que mandar esse dinheiro Inclusive, eu tava até conversando com o seu filho pra ele me ajudar a enviar esse dinheiro Eu não quero saber de nada Você foi pra aí, eu preciso de dinheiro E outra, você tá conversando comigo aqui, você tem que pagar a internet também Mas, dona Bete, eu não tô entendendo por que você tá falando assim comigo É pra você entender que tudo tem gasto E o Emanuel não é um menino fácil Tudo aqui custa muito dinheiro, se você não sabe Dona Bete, eu acabei de chegar E assim que cheguei, tomei o banho e liguei pro Emanuel Mas pode ter certeza que assim que as coisas melhorarem pra mim, eu vou te enviar Olha, eu espero que seja breve Porque eu te apoiei em tudo pra você ir pra ele Eu sei, dona Bete, que você me apoiou E eu te agradeço demais por isso E tem mais, você pode comprar um celular pro seu filho Porque eu não vou entregar meu celular na mão dele toda hora, não Tá, tudo bem É, agora eu vou ter que desligar, dona Bete Que eu tenho uma entrevista de emprego pra fazer Tudo bem Passa pro Ela desligou na minha cara Olha aqui, ó Você lava essas vasilhas direitinho, viu, rapazinha? Tá bom, vasilha Alguém tá chamando na porta Lave sem logo, hein? Tá Pois não? É, dona Bete, eu vim visitar o Emanuel Filha, agora que você vem visitar ele Quando a mãe dele foi embora Você não apoiou ela Você poderia muito bem ter ficado com esse menino Mas, dona Bete, eu só vim visitar ele A mãe dele que pediu pra eu vir aqui Buscar um menino pra passar o final de semana comigo Não, você não vai pegar ele Você sabe por quê? Porque você não apoiou ela E eu vou te falar um negócio Sai da minha porta agora que você tá me atrapalhando Dona Bete, eu sou madrinha dele Sai daqui É cada uma Agora como ele tá lavando vasilha Vem aqui, eu vou atrapalhar Você já terminou de lavar essas vasilhas, Emanuel? Não, gozinha É muita vasilha E outra Eu queria sair pra brincar com os amigos Você acha que eu vou deixar você na rua brincando Sendo que eu tivesse tantos de coisa pra fazer dentro de casa, Emanuel? Mas você queria brincar É só isso que eu tô te pedindo Sabe de quê que você vai brincar? De lavar vasilha e lavar roupa Termina aqui e vai lavar roupa Rápido Ai, meu Deus Eu vou ter que ligar pra Ana Pra saber se ela pegou Emanuel Oi, Ana Oi, Carol Deixa eu te falar Eu acabei de sair da casa da sua ex-sogra E ela não deixou eu pegar o Emanuel Eu não acredito nisso Mas deixa eu te perguntar Você nem viu ele? Eu não vi nem se ele tava bem? Olha, Carol Confesso pra você que eu dei uma olhada Mas eu não consegui avistar ele Ai, meu Deus Eu não acredito Eu acho que ela Que meu filho deve estar sofrendo na mão dela Porque você acredita Que ela jogou tudo na minha cara Ai, Carol Calma, calma Eu vou tentar resolver tudo aqui pra você Tá, por favor, Ana Faz o que for preciso Se for preciso Até chama a polícia Tudo bem Eu vou fazer o possível aqui, tá? Fica bem Ah, tchau, Ana Beijo Meu filho? O que que foi? Mamãe, mamãe Por favor Vem me socorrer Eu sabia Eu sabia que tava acontecendo alguma coisa Mas olha aqui Os oficiais de justiça Já tá quase chegando aí Meu filho Desliga esse telefone Age como se tivesse tudo normal Porque senão a sua avó vai te pegar Tá bom, mamãe Tá bom Meu Deus A gente aqui dentro Ela deve tá fingindo E ela tá com mais jeito Essa descarada Quem será? Vou bater mais Pois não? Trouxe o oficial de justiça E o policial Quero levar o Emanuel comigo agora Uma coisa pra te falar O Emanuel não vai sair daqui Sabe por quê? Porque ele não quer ir Porque ele é muito bem tratado aqui E ele quer ficar com a avó dele A minha comadre pediu pra eu entrar em contato com a justiça Pra vir buscar o filho dela E eu só saio daqui com ele Mas você é muitas enxerida mesmo, né? Ele não vai Olha só, minha senhora A senhora não dificulta as coisas, tá? Eu tenho em mãos um alvará E a gente vai sair daqui só com a criança E olha só Se você resistir E não entregar a criança Infelizmente eu vou ter que mandar o policial te prender O Emanuel não vai Ele é a avó dele Ai, Emanuel Eu sou madrinha Abraça ela Madrinha, por favor Me tira daqui Ela tá me explorando Me deixando com fome Você não tem coração, não Você é a avó dele Vocês não tão vendo Que é tudo mentindo desse pestinha? Você me maltrata sim Hoje cedo a madrinha veio aqui E você não deixou ele com ela Porque eu tava lavando vasilha Você larga de mentir, Emanuel Eu tô fazendo as coisas tudo direitinho pra você Sua mãe tá me ajudando Como que você tá falando isso? Ó, dona Bete Eu vou levar esse menino comigo Vou cuidar dele a partir de hoje E você pode ficar despreocupada Que ele vem comigo sim Emanuel Volta aqui Você vai me deixar aqui sozinha, menino Eu vou aí sim, fã Mas eu não vou guardar rancor e nem mágoa De tudo que você fez comigo Vamos lá Senhora, passar bem Pestinha Tchau Tchau Tchau